Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo e é impressionante a capacidade de um justiceiro social Cara, Don Quixote ia ficar envergonhado, envergonhado, tamanha a capacidade desse pessoal Que ao invés de estar preocupado com causas e assuntos realmente sérios, ficam brigando com moinho de vento O pior é que os donos dos moinhos derrubam os moinhos porque um doido Ivanas qualquer falou que é um gigante Esse é o mundo que... se contasse pra mim, o que eu sempre falo, se contasse pra mim há 5, 10 anos atrás Eu ia achar que era um enredo de um livro distópico Eu ia falar assim, meu, escreve aí que vai dar bom o negócio, ia estranho pra cacete Você imagina os donos dos moinhos derrubando os moinhos porque o Don Quixote falou que era um monte de gigante? É isso que acontece atualmente Então o Dead by Daylight remove a capacidade do Letterface Pra quem não sabe, o grande assassino do Massacre da Serra Elétrica De usar o rosto da vítima Após reclamações de assédio que seria tipo um Blackface Sabe? A gente tem que dar aquela... é o truque, né? Então é tipo Blackface Então... Pior do que o rapazinho lá, que o rapazote, o mancebo Falar do Jason ou não, do Michael Myers ter matado os bombeiros Porque, meu, como assim? Vamos fazer uma baixa assinada Diz respeito com os bombeiros Esse é pior É tipo um assassino Que é um canibal E um jogo onde você tem que fugir do assassino E é a única razão de existir do jogo E por isso eles pegam esses personagens famosos a cada temporada Que eu, particularmente, nunca gostei do Dead by Daylight Mas... E falo que o cara faz Blackface Então esse jogo, acho que todo mundo conhece, né? Que é um multiplayer de sobrevivência, né? Anunciou O estúdio anunciou que vai remover a habilidade do Letterface De se adornar com a pele de quatro de suas vítimas E de alguns jogadores que estavam usando os rostos Olha só Não vai poder usar o rosto da Claudette Uma mulher negra Que estreou como um dos sobreviventes originais do jogo Foi introduzida numa DLC de 2017 E a versão Bubasoyer do Letterface Aparece no Dead by Daylight Como um dos assassinos jogáveis do jogo Claro, com a sua sempre sensacional serra elétrica Como a sua arma de preferência Como? Como ele usa máscaras feitas com a pele das suas vítimas Os jogadores que escolhessem o Letterface Eles poderiam desbloquear quatro máscaras baseadas Nos quatro personagens bases Nos quatro sobreviventes bases do jogo Que é Maggie Thomas, Claudette Morell, Dwight Fairfield e Jake Park Para conseguir obter os jogadores Eles tinham que matar cada um desses personagens 25 vezes Ou 100 vezes se você quisesse cada um desses rostos Entretanto, esses itens estão sendo removidos do jogo Porque de acordo com o desenvolvedor Behavior Interactive Em uma atualização do desenvolvedor do dia 3 de janeiro Os membros da comunidade Os membros da comunidade compartilharam suas experiências Com pessoas que os atacam e assediam Enquanto usam algumas dessas máscaras Claro que eles não falaram Não especificaram quais máscaras Estavam sendo usadas dessa maneira Dado que o tom da pele é particularmente mais escuro do que dos outros E aí o desenvolvedor lançou uma nota Antes que a gente mergulhe nas coisas divertidas Nós queremos falar sobre um assunto sério Para aqueles que talvez não saibam O canibal pode desbloquear os rostos dos quatro sobreviventes originais Sacrificando-os 25 vezes Membros da comunidade dividiram suas experiências com pessoas Fazendo bullying com eles Usando algumas dessas máscaras Esses relatos E nós absolutamente condenamos esse tipo de atitude Nós não estamos confortáveis Tendo essas máscaras no jogo Se elas estão usando como uma Como uma arma Para espalhar o ódio No final Nós iremos remover As máscaras Desbloqueáveis Na próxima atualização Todo mundo que já jogou com o canibal Até o lançamento do mid-chapter Né? Essa atualização Vão ser premiados com 6 mil shards Para compensar essa remoção Nós não iremos tolerar atividade de ódio E vamos continuar tomando qualquer passo necessário Para proteger a comunidade Infelizmente o alcance do canal Não é o que ele poderia Essencialmente porque o conteúdo não é querido pela grande corporação Então por isso eu peço o apoio de cada um de vocês Acessando o site www.apoiocoletivo.com.br E apoia o canal E lá você vai ter algumas vantagens Em se tornando um apoiador do canal Muito obrigado Meu Deus Do céu Cara Cara É de uma estupidez É de uma pequenez Porque olha De novo É o Don Quixote reclamando dos gigantes E os donos de moinho indo lá e destruindo todos os moinhos Eu não jogo esse jogo particularmente Mas certamente só isso já ia me fazer perder qualquer tesão em jogar esse jogo Porque meu Tá de brincadeira comigo né Tá de brincadeira É uma palhaçada o negócio desse Se tinha alguém fazendo É tão simples É muito simples resolver isso Você faz uma denúncia específica sobre o jogador Se o cara tava falando isso por chat O que não é o caso É por voz É facilmente monitorável O jogador Pra um desenvolvedor Facilmente Então se o cara Pronto Pegou Bane o cara Mas se alguém acredita que isso realmente aconteceu Claro que não É óbvio que não Se fossem quatro personagens Da tonalidade de pele errada Certamente não teria problema nenhum Ele podia vestir a cara de quem fosse Mas como tem um personagem Com a tonalidade Na verdade Dois personagens Com a tonalidade da pele certa Não Tem que remover Não pode E esse tipo de coisa Que é exatamente o que eu falei no vídeo anterior Causa repulsa Em pessoas normais Repulsa Em pessoas normais Ao invés de construir pontos Meu E olha Esse estúdio é ridículo Eu garanto Isso eu garanto Que desse estúdio medíocre Meu rico dinheirinho Não vai fazer parte dos relatórios fiscais dele Porque eu não dou um centavo Para uma empresa dessas E essa é a única forma De que essas empresas entendem Por exemplo O jogo está de graça no Game Pass Não baixe Não jogue Simples Mesmo você não pagando Porque também tem a questão de monitoramento De jogadores Online E tudo mais Quem fez download Porque apesar de estar de graça Para quem paga mensalidade Eles ainda recebem Uma grana Da Da Microsoft Enfim Então meu É a única forma de acabar Com esse tipo de Banalização Banalização De assuntos Que realmente são importantes E agora Por causa de meia dúzia De americano Snowflake O mundo O planeta Terra Vai ser Penalizado Então Você meu amigo Pardo Negro Brasileiro Não Não pode Você amigo Angolano Não Não pode Não pode Não mas eu gostava Até achava legal Inclusive matei aquela personagem Porque eu achava ela irritante Por isso que eu queria usar a máscara Não pode Porque Meia dúzia de snowflake americano Causou um auê E a empresa foi lá E abriu as pernas Bom Então é isso aí Deixa aí o seu comentário E até a próxima Se você está pensando Em fazer financiamento coletivo Usa o apoio coletivo É esse O site que eu estou usando E meu Não tenho absolutamente nada Para reclamar deles Tchau E aí